Então vamos lá, T-Navigator, T-Navigator instalado e a gente inicia o aplicativo, beleza? Eu acho que eu fiz uma burrada, eu botei a configuração do meu T-Navigator para uma tela estendida, né? E aí ele, claro, ele vai ficar, como ele já é pixado, né? Como é o emulador de alguns jogos com a qualidade inferior, e aí você vai esticar mais e você vai ficar com um pouco de dificuldade aí na qualidade. Então o que é que você vê aqui? Espera um pouco para ele carregar, galeria em geral, tá, certo. Lá em cima nós temos ali a galeria, nós temos a central de rooms, certo? E no meu caso aqui, eu já baixei algumas coisas, né? E aí ele separa por plataforma, né? Eu baixei um joguinho ali no Mega Drive. O desenvolvedor falou o seguinte, ó, como o seu é um Xbox One normal, né? Você vai ficar limitado aí até o PS1, certo? Aí eu fui de ousado, baixei aqui um emulador do Nintendo 64. O Nintendo 64 é da geração já do PS2, né? Não vou nem abrir porque é capaz de dar erro, certo? Então nós temos aqui alguns já emuladores baixados, certo? O PSP nós temos ali, tá vendo? O Series, eu acredito também que não vai rodar no meu. Tem um símbolo ali em cima. Mas vamos ver aqui uma coisa. Lá em cima, como você pode ver, certo? Eu estou gerenciando aqui, ó, aqui em cima, certo? Então nós temos ali galeria, que são os jogos que você já baixou, certo? Nós temos a central de rooms. Então você aperta o A e aí você vai ter alguns detalhes ali, né? Então assim, você vê que nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, nós temos uma opção de filtro, né? De filtro por quê? Por plataforma, certo? Por gênero, por players, por linguagem. Então assim, eu vi que alguns jogos ainda não tem, sei lá, tipo algum gênero específico de alguma plataforma. Então você pesquisa pela plataforma e vai ali, nome por nome. Ou então você pode fazer melhor. Tá vendo aqui em cima, onde tem ali, ó, FIND? Onde tem FIND, ó, e nós temos um Y. Então você pode apertar o Y e ir direto, pesquisar o nome que você quer. Um exemplo, Crash. Crash. Opa! Crash. Crash. E aperta o botãozinho, né? E aí, já fui, buscou vários Crash, certo? Apertei bola. Pronto, aí eu vou aqui e vou dar uma olhada. Aí ele vai e mostra, tá vendo, ó, que eu tenho um Crash ali no Game Boy Advance. Eu tenho um Crash no Game Boy também e tal. Aqui no Playstation 1. Então vamos baixar aqui o Crash. Esse é o Crash Warped, né? O Crash Bandicoot 3. Beleza. Vai demorar um pouquinho pra baixar. Mas vamos botar aqui pra baixar. Certo? Pronto, apertei o A. Aí eu baixo o botãozinho aqui no L, né, no LS, até Downloads e aperto o A pra fazer o download. Aí ali embaixo, como você pode ver aqui, ó, certo? Deixa eu jogar aqui minha tela pra cá. Ele tá fazendo um download aqui, certo? E eu posso sair, aperto o B, ele vai sair e vai ficar um downloadzinho mais ou menos por aqui assim. Certo? Então vamos lá, ó. Bom, eu posso também ir lá pra cima, do lado do... Subindo aqui novamente, eu subi. Do lado do... Daqui tá o cursor. Olha lá. Opa. Nós fomos pra ajuda e do lado tem configurações. Certo? Ele já vem pré-configurado, certo? Ele vai estar nessa tela aqui pré-configurado. Mas eu queria mudar uma coisa aqui. Eu vim aqui em geral, certo? E nós podemos mudar a linguagem dele, certo? E eu vou mudar pra cá, pra 4.3. Eu acho que a imagem vai ficar melhor, né, já que esses jogos antigamente era nessa pegada aí. Eu posso também mudar aqui pra português, certo? Então vamos lá. Voltemos aqui pra nossa central de runes, certo? Esse file manager é o seguinte. É um gerenciador de arquivo, certo? Onde você vai gerenciar ali seus arquivos. Pegar, apagar, transferir pra um lado, transferir pra outro. Mas não é tão importante pra gente não, certo? Então vamos aqui na galeria. Galeria é o quê? Onde eu já baixei meus jogos. Ele divide ali. Fica tudo bonitinho, ó. Pro plataforma, certo? Então vamos aqui em Playstation. Quando eu abro o Playstation, ele mostra o quê? Os jogos que eu baixei nessa onda aqui, nessa plataforma. Sim, antes de tudo, vamos voltar aqui na central de runes que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Observa aqui, ó. Plataforma, certo? Nessa versão do T-Navigator Ultimate, nós temos aqui algumas novidades em relação aos games, né? Nós temos o 3DO, o Arcade, o Arcade Tatatau, o Arcade Tatatau, o Atari, o Atari, tem muita coisa. Dream Quest, Game Boy, Game Boy Advance, ó, Mega Drive, Master System, Neo Geo, Neo Geo Pocket, 64, Nintendo Wii, Nintendo DS, certo? Lembrando que algumas plataformas, né, elas são pesadas pra rodar em determinados Xbox, certo? Mas, Robinho, um Xbox não consegue rodar um Nintendo Wii. Aqui é uma emulação, entendeu? A emulação, geralmente, ela fica um pouco mais pesada. Entende isso aí? Então, é possível, né, um exemplo. O desenvolvedor falou o seguinte pra mim, Robinho, como o seu é um Xbox One normal, é interessante você rodar de PS1 pra trás, entendeu? Então, assim, vamos seguir esse padrão, certo? Então, assim, se você tem um Series, aí você dá tona, bota aí até o Nintendo Wii, que você vai jogar um bocado de coisa interessante, beleza? Vamos botar aqui, ó, Nintendo Wii. Vamos forçar a barra? Vamos botar o Nintendo Wii aqui, certo? E vamos colocar esse joguinho aqui, o Bob. Blob, Blob. Deixa eu ver se eu conheço algum aqui. Eu gostava de um jogo no Nintendo Wii que chamava Mario Paper. Acharra massa, velho. Era bem interativo. Na verdade, os jogos do Wii, eles são muito interativos, assim, é bem interessante mesmo. Mario Kart. Mario Party. Vamos aqui no Mario Kart, esse jogo é massa. Certo? Então, vamos no download. Lembrando que o meu Xbox, né, o desenvolvedor já falou, velho, ele tá limitado ao PS1. Mas vamos lá, vamos forçar a barra aqui, vamos ver o que é que vai dar. Certo? Então, vamos na galeria. Enquanto tá baixando lá, vamos rodar outras coisas. Ele tá fazendo o download lá, tá vendo? Aqui em cima, tá fazendo o download. Certo? Então, vamos aqui no Mega Drive primeiro. Eu baixei aqui esse jogo. Vamos botar pra rodar. Apertei A, certo? Aí você coloca aqui, ó, em Play Game. Se você quiser apagar, você vai na lixeirinha e pau, apaga. Certo? Ele apareceu ali embaixo, rodando. E aí ele vai abrir. Eu configurei pra ele abrir 4x3, né? Assim, o aplicativo, velho, esse T-Navigator, ele é muito bem bolado, muito bem feito. Assim, eu quero até parabenizar aí o desenvolvedor. Os caras são feras mesmo. Botaram pra quebrar. Pra turma que gosta de jogos antigos aí, né? De nostalgia pura. É interessante. E aí, assim, com pouca dificuldade, né? Se você for jogar num PC, aí baixa o emulador, e baixa não sei o quê, e vem com vírus, né? Aquela fullerage toda. E aqui é interessante. Beleza? Sim. Aí lá nas configurações tinha uma opção do seguinte. Você apertava o L e o R3 e o L3, né? Pra ele dar uma salvada automaticamente. Olha lá. Salvou, certo? Pra fazer o save, você aperta. Que eu lembro que o pessoal lá no T-Navigator, no 4, me perguntou isso. E aí, Robinho? A gente pode salvar, tá? O jogo? Então, assim, muito melhor do que isso, né? Você pode salvar em qualquer parte do jogo. Você tá ali numa parte bem difícil, pulou, conseguiu, e você já... Tá! Já salva. Ou seja, apertou o L e T, aperta o L e S e o R e S, né? Tum! Ele já salva. Beleza? Novo gol, novo jogo, continuar, tal. Pererê, parará. Vamos lá. Tá. É porque, na verdade, eu tava apertando A, B e tal. E os jogos antigamente, eu apertava era start, né? Startzinho. Caraca, bicho! Era esse jogo aqui que eu jogava quando eu era guri. Que eu sempre procurei o nome dele pra saber o que era e não lembrava o que era, ó. Eu, sem querer, achei aqui. Baixei um jogo aleatório. Deixa eu ver. Não, não era esse aqui, não. Mas apareceu, viu? Funciona bem, viu? Funciona bem. A resposta é boa. Sem atraso. Interessante. Eita, cara. Ai, morri. Ai, maluco. Legal, 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 legal. Vamos voltar. Pra voltar, a gente aperta o quê? Os dois botãozinhos do meio aqui, né? O botãozinho, três pontinhos, e o botãozinho de opções. Aí, lá embaixo, apareceu ali o play. Apareceu um símbolozinho que é tipo pra reiniciar e o botão stop, certo? Ou então a gente pode ir lá, ó, em configurações, certo? E pode melhorar a questão aqui da qualidade de imagem, né? Que eu até mostrei lá no outro, tem navigator, que dá pra gente dar uma melhorada nisso aí, certo? Nós temos também a opção de usar os sheets, né? As trapaças, né? Usar o analógico. Olha aqui, ó, a opção de você melhorar a questão da qualidade. Gerenciar os discos, ejetar o disco. Opções de core. Atratar o filtro. Linear, tal. E você vai mexendo aí pra ver qual é a parte melhor que vai ficar no seu monitor. Beleza? Então, voltemos pra cá e stop pra sair do jogo. Vamos lá, vamos testar um outro jogo. Testar uma outra plataforma. Pronto, saímos. E agora nós vamos novamente pra nossa galeria, né? Galeria, nós testamos o Mega Drive. Vamos testar agora o T64? Não. O PS1. O Crash já baixou? O Crash já baixou, baixou rapidinho. Vamos testar aqui o 007. O Mario Kart do Nintendo Wii tá baixando ali ainda. Vamos ver se vai dar tempo. Então, mesma pegada, certo? Baixou, colocou o Play Game, sapecle o A pra dentro e ele vai iniciar. Aí ele pergunta aqui, tu quer fazer pelo Duke Station ou pelo PS remasterizado? Vamos botar aqui o PSX remasterizado. Vamos dar uma olhada. Olha o símbolo. Eita, bicho. Lembra? Tu lembra quando eu ligava o PS1 que aparecia esse som? Meu amigo, era fantástico, velho. E inicia muito rápido, viu? Eu tô achando que o meu Xbox vai rodar os jogos do Nintendo 64. E do Nintendo Wii. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. O importante aqui, ó. Eu cortei a tela pra não ficar esticado demais e a gente perder a qualidade, né? Tá rodando de boa, né? Checando o memory card. Vamos lá. Pressione start. Missões, dois players. Em relação a dois players, galera... Eu ainda parou pra testar, né? Pra ver a gente e tal. Vamos lá. Deixa eu conectar um outro controle. É que na verdade, o outro controle tem que sincronizar ainda. Vamos lá. Tô olhando pro outro controle. Tá ali pertinho. Deixa eu pegar outro controle aqui. Ficou meio feuzinho esse negócio aqui, viu? A tela. Cadastro outro controle. Já já a gente dá uma olhada se funciona de dois. Baixar um pouco aqui o volume. Iiii! Ah, é porque aqui é o 007 Race, né? Ah, velho marido, mas eu sou ruim, bicho. Tu é doido. Ai, do mesa! Iii! Ah, aqui é jogo de PS1, né? Iiiihuu! Rapaz, funciona direitinho. Funciona direitinho. Tem tanto tempo de jogo de PS1 que eu nem lembro mais como é a onda toda. Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue melhorar essa analógica. Está o filtros linear. Deu uma melhorada. Ficou mais claro. Certo? Configurações. Filtros. Filtros no máximo. Ó! Se ligou aí na pegada. Ah, porque está feio. Porque eu lembro que lá no outro vídeo o cara... Mas ficou muito feio. Ó, Fiotinho, a televisão é diferente. Ela é maior. O padrão de televisão lá atrás era diferente também, certo? Mas você pode dar uma melhorada nisso aqui, ó. Certo? Ó, nós estamos aqui em 4.3. Você pode também diminuir e tal. Ou aumentar. Aspecto do RAT. Ó. Aqui, no caso, a gente pode esticar ele. Ah, ali é do... Mas não acabou não dando certo, não. Sim. Tá. Vou botar. O play. Ó, e vamos ver o que ele ficou agora grandão. Certo? Mas vamos lá. Não é esse pause que eu quero, não. Vamos voltar aqui. Filtros. Certo? Nós estamos no filtro no máximo. Aspecto de RAT. Vamos colocar aqui de volta para o 4.3. Certo? Voltamos aqui. Pronto. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Vou colocar de controlar no analógico. Ih, agora não sei mais onde é que atira, não. Enfim, tá funcionando. Vamos testar o outro agora. Voltamos aqui para o stop. Como é que sai do jogo? Aperta os dois botões do controle. Os dois botõezinhos aqui. E ele aparece as opções. E aí, stop nele. Enfim, galerinha, né? O aplicativo tem Navigator. Tá funcionando de boa. Para quem não pegou a onda, certo? Na descrição tem onde você comprar, como instalar. Vou deixar o link também de como você instalar, certo? E ele roda só cagadão. Vamos dar uma testada aqui. Ah, o Wii tá carregando ainda. Ele vai demorar um pouco. Eu queria testar. Mas assim, o desenvolvedor me disse que quem estiver usando o Series, certo? Vai conseguir usar de boa aí todos os emuladores, inclusive do Wii, certo? Eu queria jogar sim alguns jogos do Wii, mas infelizmente eu não tenho mais o... Eu não tenho o Series aqui disponível. PSP. Vamos testar o PSP. Eu instalei aqui o 50 Cent. Vamos ver. Apesar dele ter o símbolo lá em cima de Series... Bora testar. Bora ver. Vamos ver o que é que vai dar, certo? Eu acho que o nosso vídeo tá ficando muito grande, né? Falando sobre isso aí. Pronto, ó. Nem pegou. Você viu que lá tinha o símbolo do Series? Ele acabou nem pegando o aplicativo. Já fechou logo direto. Por quê? Porque o meu console não tem suporte. Beleza, galerinha? O vídeo também não fica muito extenso. Nós vamos encerrando por aqui. Qualquer dúvida, chama nos comentários, certo? O aplicativo tá rodando direitinho. Pra quem quiser comprar, pode acessar aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar o link, né? Dos vendedores. Vou deixar o link de suporte, certo? Vou deixar o link do meu vídeo ensinando como instalar. Beleza? Então, é só correr lá que não tem stress. Show. Ele demora um pouquinho o carregando, ó. Ah, não. É que na verdade é só apertar o A aqui, certo? É isso aqui, gente. Opa. Olha o I. Vamos testar. Bora testar. Bora testar. Bora testar. Cruza os dedos, cruza os dedos. Ele não tá pegando no meu, porque o meu videogame não tem suporte, viu galera? Não é que não roda no... No... No emulador, não. Certo? Falha ao carregar o jogo. Mas eu já esperava isso aqui. Beleza? O meu game que não roda esse emulador. Os outros emuladores, você viu aí que rodou de boa. Beleza, galerinha? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, chama nos comentários, que eu tenho a maior satisfação em responder. Valeu!